Uma exposição de presépios em Jundiaí tem atraído visitantes de toda a região. São 12 peças feitas de diferentes materiais que retratam o nascimento de Jesus. Obras que unem arte, história e religião. Ele é um dos símbolos do Natal, talvez a mais antiga forma de caracterização da data. Presépio em hebraico significa a manjedoura dos animais. Ele é uma referência cristã que remete ao nascimento de Jesus em uma gruta de Belém, na companhia da Virgem Maria e São José. Foi São Francisco de Assis que criou o primeiro presépio da história, na noite de Natal de 1223. Mas foi só no século XVIII que o costume de recriar a cena do nascimento do menino Jesus se tornou comum. Hoje, ele é feito de diversas maneiras e com vários materiais. Aqui em Jundiaí, este museu reúne 12 presépios de artistas da cidade. Você vai encontrar vários tipos de presépios, vários tipos de materiais, material reciclável como jornal, isopor, argila. E um cenário bonito, cada um criou o seu cenário, cada um retratou a cena do nascimento de Jesus com a sua criatividade. Regina monta presépios para esta exposição desde 1979. Este ano, ela retratou o Natal com isopor e utilizou a técnica de biscuit. O interessante é a criatividade e a gente se transportar para o local. É uma forma também de homenagear a data e também participar desse evento. Os cenários foram recriados de diferentes formas e os artistas fizeram montagens com materiais como papel, gesso e até mesmo sobras de pano. Este chama a atenção, não só pelo tamanho, mas também porque foi feito com madeira de oliveira, vinda da Terra Santa. Os detalhes impressionam. O artista conseguiu recriar os principais personagens da história em pequenos pedaços da matéria-prima. Este outro foi feito em gesso pintado. Na manjedoura está o menino Jesus. Ao lado, a mãe do filho de Deus e São José, o pai adotivo. Atrás, um burro e um boi, que representam a simplicidade do curral, feito de serragem e areia. Os animais também foram representados pelas ovelhas. No presépio não podem faltar os três reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior, considerados sábios. Eles caminham até Jesus trazendo presentes que simbolizam a realeza, a paixão e a oração. Todas as peças foram desenhadas com detalhes em dourado. Cada cena foi recriada com a intenção de trazer um pouco mais da história e despertar o espírito natalino. A exposição fica no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, no centro da cidade, até o dia 6 de janeiro. E a entrada é de graça. Obrigado. Obrigado.